Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é batida de um coração Ela é uma doce ilusão, mesmo eu e a vida Ela é maravilhoso, é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida a gente é um nada no mundo É uma volta, é um tempo que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude que é plata de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer Pois amada não é o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça E eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Somos nós que fazemos a vida Como dera ou puder ou vier Sempre desejada Mas quis ter chegada Pois ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta, a ordem E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é a bonita, é a bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu me optar É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita